Olá, gatas e gatas! Tudo bom com vocês, meus amores? Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu Top 5 de batons nude. Então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esquece do meu joinha, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então, vamos começar! Hoje eu vou mostrar pra vocês os meus batons nude favoritos do momento. E é claro, atendendo a pedido de vocês, porque vocês pediram muito esse vídeo. Mas é super importante falar que o nude não é universal. Cada pessoa tem o seu nude. Aquilo que é nude pra você pode ser super escuro pra mim. Aquilo que é nude pra mim pode ser escuro pra você ou muito claro pra você. Então é importante demais ressaltar isso. Nude, cada um tem o seu, como diz a propaganda, tá bom? Eu vou começar falando desse batom aqui. Eu gosto de tons de nude, já vou adiantando pra vocês. Eu gosto de tons de nude com fundo mais rosado ou com fundo mais acinzentado. Eu não sou muito fã daqueles nudes laranjinhas, porque eu acho que não me favorece muito. Eu nunca gostei, na verdade. Eu tenho muitos nessa cor, mas é porque eu compro pra fazer resenha, né? Mas usando no meu dia a dia mesmo, eu gosto desses nudes, assim, mais presentes, mais frios ou mais rosados. Enfim. Vou começar falando desse aqui, que é o único importado da lista, mas que eu amo muito. E é claro que eu tinha que falar pra vocês, porque aqui nós falamos a verdade. Esse aqui é o batom líquido da Stila. Esse aqui, ó, lindão. Na cor Biscote. Gente, é isso mesmo. Olha aí, dá um zoom aí. Esse aqui é o nome da cor, tá vendo? Bem esquisito, mas é isso. Ele é um tom de nude bem acinzentado, do jeito que eu gosto. Ele é super fininho nos lábios. E é sério, eu sou muito apaixonada por esse batom. Eu uso muito. Vou chegar de pertinho pra vocês verem. Muito lindo, né? E a próxima cor queridíssima do momento é esse batom aqui da Eudora. O Matte Blur, na cor Avelã Natural. Ele tem um tom de nude mais rosado. A textura dele é maravilhosa. É muito diferenciada. Tem resenha desses batons aqui, que são os novos batons da Eudora, aqui no canal. Então dá uma conferida, porque lá eu falo um pouquinho mais sobre ele. Além do batom ser extremamente confortável, maravilhoso. Ele deixa a boca igual um veludo. Essa cor ainda é linda demais. Sério. Muito lindo, né? Eu amo esses batons novos da Eudora. Sério, são muito incríveis mesmo. Essa cor lindíssima aqui é o batom líquido da Ana Paula Marçal, na cor Rebeca. Sério, esse tom de nude é muito apaixonante. Ele é um batom mate, muito fininho. Ele fica muito bonito nos lábios. E essa cor, fala sério, ele é um tom de marrom neutro, sabe? Mas mais puxado pro frio do que pro quente. E ele é lindo. Ai, eu sou apaixonada por esse batom. Sério. Esse aqui é o famoso nude cor de boca, sabe? Aquela boca maravilhosa, saudável. Bem vermelhinha. Esse aqui é o batom líquido da Tracta. É claro que não podia faltar o batom da Tracta aqui nesse Top 5. E essa aqui é a cor Bonita 33. Ele é um tom de nude mais escuro, assim, pra mim, né? Mas esses batons da Tracta, eu já falei um milhão de vezes. Vocês já estão cansadas de ouvir que eu amo de paixão. Eles são lindos, extremamente pigmentados. Longuíssima duração. E essas cores são muito, muito apaixonantes. Esse tom aqui já é um nude mais escuro em mim. Porém, amo muito. Eu uso demais. Esse batom, acho ele lindíssimo. E vocês gostaram? E pra finalizar com chave de ouro, é claro que tinha que ter um gloss. Porque vocês sabem que eu amo de paixão. E esse aqui, particularmente, é um amor antigo. Entra lançamento, sai lançamento. E ele continua no Top 5, sabe? Porque eu amo demais esse gloss. E eu estou falando do BT Gloss, na cor Denise, da linha Bruna Tavares. E eu amo esse gloss desde o lançamento, sabe? Desde a primeira vez que eu apliquei. Eu peguei um amor real por ele. Então é isso, meus amores. Esse foi o Top 5 de batons nude que vocês tanto pediram. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, realmente, não se esqueçam de compartilhar nas redes sociais de vocês. De deixar o joinha registrado, que me ajuda bastante. E de me seguir no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Não se esqueçam que agora, no mês de dezembro, a gente tem vídeo todos os dias. E eu vou estar aqui te esperando todos os dias, tá bom? Um super beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!